O câncer além do outubro rosa foi o tema da sessão solene realizada na tarde dessa quarta-feira 26 de outubro no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Cuiabá. A solenidade foi requerida pela vereadora Maísa Leão do Cidadania com o objetivo de conscientizar sobre o tema e de homenagear pessoas que venceram o câncer ou estão em tratamento, profissionais da saúde e pessoas que trabalham no acolhimento de pacientes oncológicos. Hoje nessa tarde a gente faz um alerta para toda a sociedade da importância de olhar para o câncer os 12 meses do ano e nós convidamos as guerreiras e os guerreiros pacientes oncológicos em tratamento ou que já venceram a batalha. Convidamos profissionais da saúde que estão todos os dias ali nessa luta e a diretoria da APOC, Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá. Então hoje é uma tarde de reconhecimento, primeiro, da existência dessas pessoas que muitas vezes ficam invisíveis na nossa sociedade e do trabalho daqueles que dão o seu tempo, que dão o seu coração para fazer a jornada do paciente oncológico mais leve, mais sustentável e com mais afeto. Quantas honrarias vão ser entregues hoje, mais ou menos? 62 honrarias e meu coração fica apertado porque tinha mais gente para a gente homenagear, mas era o que a gente podia hoje e com muita alegria, 62 pessoas que merecem ser reconhecidas por sua atuação. Com certeza elas representam e vai homenagear todas as pessoas que já venceram o câncer de mama. Com certeza, todas as pessoas venceram todos os tipos de câncer, não só o de mama e aquelas pessoas que estão na batalha. O câncer não é um destino. A gente aprendeu isso na APOC. Ele é uma jornada e que essa jornada seja de muito respeito, de muito carinho, de muita fé. A médica oncologista, a doutora Cristina Guimarães Inocêncio, foi uma das homenageadas e foi convidada para compor a mesa do dispositivo. É muito importante, eu agradeço a Maísa pelo privilégio de estar aqui hoje com todas essas pessoas. São pessoas vencedoras realmente, mas eu acho que tem um cunho educativo nisso, para mostrar para as outras pessoas que é possível você tratar o seu câncer, você ficar curado, você voltar e ser ativo novamente dentro da sociedade. Isso é importante porque as pessoas às vezes acham que é um diagnóstico relacionado à morte e não é verdade. Quanto mais cedo a gente procurar um sistema de saúde, mais cedo a gente vai fazer um diagnóstico, mais chance a gente tem de ficar curado. Então é uma conscientização para mostrar que quanto antes o diagnóstico melhor e também que o diagnóstico não é o fim. Sim, verdade. Na verdade é o começo, né? Porque aí você redireciona a sua vida, começa a dar importância para coisas que realmente são importantes, para as famílias. Então mesmo com o diagnóstico e todo mundo está sujeito a ter câncer, a gente não é que o mundo acabou. Não, ele está só começando. E essa é uma área da saúde, você como médica nessa parte, que é uma área muito sensível, né? Onde as pessoas precisam de um cuidado bastante especial. Sim, a gente tem, a gente corre contra o tempo quando você tem uma suspeita de câncer. E é baseado nessas coisas que a gente tem que lutar para que todo mundo tenha um acesso em tempo hábil de conseguir fazer seu diagnóstico e conseguir fazer seu tratamento. A presidente e vice-presidente da Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá, as senhoras Janaína Santana e Danúbia Rondon participaram da Tribuna Livre na sessão ordinária da última terça-feira e retornaram à Câmara de Cuiabá agora para serem homenageadas e para mais uma vez dar visibilidade a esse tema tão importante. A gente sempre fala que é muito importante sempre celebrar a vida todos os dias. E com certeza, se nós tivéssemos que homenagear alguém, seriam os nossos assistidos e as pessoas que estão ao nosso lado desde o início. E os pacientes, eles são tão importantes para nós como qualquer pessoa, porque eles são a razão da APOC existir. Prevenção, ela salva vidas, né? E nós estamos aqui para isso. Nós somos prova viva disso, né? Passamos por um câncer, tratamos e vencemos. E quanto mais a gente levar informação, prevenção, mais pessoas nós vamos alcançar e mais vidas serão salvas. E muitas pessoas, com certeza, se inspiram na história de quem já venceu, né? Com certeza, alguém que ainda está passando pelo tratamento, vê que há uma saída, há uma solução e vê histórias de pessoas que já venceram como vocês. Sim, a gente sempre diz que a gente tem que focar naquilo que deu certo, né? E como a nossa história deu muito certo, né? Que a gente, a APOC surgiu por conta da nossa história, a gente procura inspirar outras pessoas sim, né? Mostrar que o câncer não é o fim, mas é o começo de uma nova história. Qual o recado você deixa para a vereadora Maísa, que teve essa iniciativa? A Maísa, a APOC só tem gratidão. A Maísa faz parte da história da APOC desde o início. E eu tenho certeza que este reconhecimento que eles estão tendo hoje, ele jamais será esquecido, nem pela APOC e nem pelos nossos pacientes. E sim, hoje eles estão aqui para mostrar para a população que sim, que quem tem oportunidade, quem tem celeridade no seu tratamento, tem muitas chances de cura e a prova viva está aqui, sentada nas cadeiras da Câmara. Música